Oi pessoal, Cris aqui novamente. Tudo bem com vocês? Como anda a imunidade de vocês por aí? Tá boa? Ou você fica resfriado com frequência e está sempre cansado, indisposto para realizar as atividades diárias? Então fica aqui comigo, que hoje vamos falar de alguns alimentos que podem te ajudar a aumentar a sua imunidade. Mas antes, se você sente esses sintomas que citei agora com bastante frequência, recomendamos que procure um médico para te ajudar a encontrar o problema e a solução, ok? Bom, dito isso, vamos lá. São diversos os alimentos que aumentam a imunidade. Porém, existem alguns que têm mais efeitos. São eles, frutas e vegetais, como morango, laranja, brócolis e batata doce. Tem também as sementes, os frutos secos e o peixe. Todos eles são super ricos em nutrientes que ajudam na formação das células do sistema imune. Esses alimentos ajudam a proteger as células do organismo contra alterações que podem levar a problemas como câncer, por exemplo. Eles também ajudam a combater infecções, sejam elas bacterianas, fúngicas ou virais. Além de reduzir processos inflamatórios que acontecem no nosso corpo. Vamos para a lista desses alimentos. 1. Morango O morango é rico em vitamina C, que é um tipo de vitamina que ajuda a fortalecer as defesas naturais do organismo, já que aumenta a produção de células do sistema imune, aumentando a resistência a infecções. 2. Batata doce A batata doce é rica em vitamina A, C e outros compostos antioxidantes que ajudam no desenvolvimento e fortalecimento do sistema imune. De acordo com vários estudos, a vitamina A possui um efeito terapêutico no tratamento de diversas doenças infecciosas, sendo importante incluir os alimentos ricos nessa vitamina na alimentação. 3. Salmão O salmão é super rico em ômega 3, que favorece a regulação das células de defesa do sistema imune, além de possuir fortes propriedades anti-inflamatórias que melhoram toda a saúde no geral, em especial o sistema cardiovascular. 4. Sementes de girassol Rica em vitamina E, a semente de girassol é um potente antioxidante que ajuda a proteger as células do organismo contra substâncias tóxicas, radiações e radicais livres. Além disso, essas sementes são também ricas em zinco, um mineral muito importante para o bom funcionamento do sistema imune. 5. Espirulina A espirulina é um tipo de alga, muito utilizada como suplemento nutricional, que já possui diversos compostos que exercem propriedades imunoestimulantes e antioxidantes, como inulina, clorofina e ficocianina. Elas ajudam a melhorar o sistema imune porque estimulam a produção de células de defesa do organismo, além de possuir propriedades anti-inflamatórias. Você pode encontrar a espirulina mais vitamina E no nosso site, acessando o link que está aparecendo para você na tela ou na descrição do vídeo. 6. Frutos secos ou oleaginosos Amêndoas, amendoins, noz do Pará e castanha do caju são frutos secos que são super ricos em zinco, que atuam na reparação de tecidos e cicatrização de feridas. Além disso, o zinco também tem um papel fundamental no desenvolvimento e ativação dos linfócitos T, que são células de defesa muito importantes para o sistema imune. E aí, o que acharam dessa lista de 6 alimentos para ajudar a aumentar a sua imunidade? Quais deles já estão na sua rotina de alimentação? Conta aqui pra gente nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa reforçar a imunidade, deixar o like e conhecer todos os nossos produtos, acessando o nosso site que está no link na descrição. Até a próxima. Tchau!